Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates enviosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bónus Link na descrição do vídeo Eu vi 550 mil 13 horas Atualizei OPA OPA Vamos ver isso aqui Lan House Talvez você nunca tenha pisado em uma Mas foi lá onde tudo começou pra mim Quando eu fecho os olhos Consigo reviver e sentir cada instante Arrepiou A felicidade tomava conta E os sonhos Esses eram tão genuínos quanto inocentes E o melhor de tudo Era vivenciar isso tudo ao lado de amigos Que logo mais se tornaram verdadeiros irmãos Unidos pela mesma paixão Foi nessa mesma época que eu ouvi o meu chamado E não foi fácil encarar e assimilar Os meus pais duvidavam desse caminho Os obstáculos, de tão gigantes, pareciam montanhas No Brasil então Parecia missão impossível O papo de maluco Mas essa história foi e ainda é Construída com confiança, superação e evolução E o ingrediente mais fundamental de todos As pessoas Durante toda essa jornada Tive a alegria de compartilhar esse sonho com pessoas incríveis Amigos que estiveram do meu lado Nas vitórias memoráveis e também nas dores da derrota E vou te contar uma coisa Quando pessoas se unem por uma paixão Elas formam uma comunidade poderosíssima Hoje posso afirmar com orgulho Que nós conquistamos esse sonho juntos Em uma só comunidade Temos a maior torcida e a mais apaixonada do planeta O maior streamer de CS do mundo Conquistamos os maiores títulos E temos organizações brasileiras que lutam Para que mais jovens possam realizar todos esses sonhos Impactar o planeta e terem ainda mais voz As pessoas perguntam até onde eu consigo ir jogando E a verdade é que não há um limite certo Eu ouço a torcida e escuto novamente Um chamado para fazer a história mais uma vez E dessa vez vestindo e representando as cores da Pantera Vamos começar um novo capítulo escrito a várias mãos Não só no time, mas com as mãos da comunidade Que sempre nos alça aos patamares Um novo capítulo, um novo sonho Mas a mesma paixão inabalável A partir de hoje, Fallen é fúria E pode ter certeza que juntos vamos deixar a nossa marca Mais do que nunca, tudo é possível Até mesmo que parecia impossível E agora eu te pergunto Vamos fazer história mais uma vez? Vamos, né? Eita porra, velho Nossa senhora Que beleza, hein, senhores Nossa Mano, não tem como não acreditar, né? É o que eu falo para vocês, velho Não tem como não acreditar, né, velho Eu acho que tudo que a gente Né, esse senso Eu acho que, pô Pela primeira vez A gente juntar uma peça muito importante, né? Que indiscutivelmente, né? A gente sabe de todo o... Toda a importância, né? Que todos os outros jogadores, né? Pelo menos ali dos cinco O Fênix O Fênix O Fer O Taco Não tem... Nossa, de novo? De novo? A gente não sabe quem é o quinto ainda, rapaziada A gente não sabe, né? Isso daqui, velho Não tem como não... É o que eu falo para vocês, velho A gente... Tudo o que a gente mais quer É acreditar que é possível ser campeão novamente De campeonatos mundiais, velho E não tem como você olhar isso daqui E não vou falar, velho Não é acreditar, não, velho É ter a certeza que a gente voltou, velho É ter a certeza... Lan House Talvez você nunca...